Olá amigos, tudo bem? Espero que sim. Meu nome é Miguel e eu sou um super fã da boa comédia ao redor do mundo. É assim, não é só da música, mas da comédia também. Hoje vou reagir à segunda parte de Afonso Padilha, Brasil vs Portugal. No primeiro vídeo houve alguém que me pediu para fazer uma segunda parte e eu vou respeitar. Ele é um inscrito e eu quero que todos os inscritos daqui do canal se sintam satisfeitos com este canal, porque este canal também é vosso. Então, sem mais longas, vamos para o vídeo. Mas não se esqueça, antes de tudo, inscreva-se no canal, deixe a sua sugestão e deixe o seu like. É simples quanto isso, um vídeo por dia de música, de react, a outra coisa qualquer, é muito bom. Vamos para Afonso Padilha, Brasil vs Portugal. Vamos lá então. Existem duas versões, existe a versão de que Pedro Alves Cabral, ele estava em casa e saiu para descobrir o Brasil, já sabendo que ia para o Brasil. Estava em casa e saiu, opa, estou fazendo nada. Maria não quer nada comigo. Maria não quer me dar cona, que ele chama a buceta de cona, eu acho engraçado. É, por causa da concha, cona, é por causa disso. Sabe como que ele chama o pau? Vergalhão. Cria muita expectativa, não é não? Vergalhão. Eu estava conversando com a portuguesa e ela falou, manda uma foto do teu vergalhão. Falei, não vai por esse caminho, não vai por esse caminho. Vergalhão. Manda o da ripa, serve a ripa. Então eles chamam de cona. Sabe como que eles falam nos lábios da buceta? Nas bordas da cona. Olha que poeta. É sim, isto é, eu sei que não é bem friendly family, mas eu não posso fazer nada. É a forma como eu falo. É engraçado. Nós também não usamos só vergalhão, usamos muitos nomes para a rola, como diz o brasileiro, mas rola para nós é mesmo só um pássaro, não tem nada a ver com o sexo mais fluido. Vamos continuar a ver, é muito engraçado este sim. Não parece o início de um poema? Nas bordas da cona, deitei minha cabecinha. Nas bordas da cona, tão pequenininha. Enfim, Pedro Alves Cabral está falando, opa, não estou fazendo nada, a Maria não quer me dar cona. Estou sabendo que tem um lugar que tem uns terreninhos bons para construir. Ok, Google Brasil. E aí ele veio... Não gosto dessa versão. E aí tem a segunda versão, que é o Pedro Alves Cabral estava indo resolver uma treta na Índia e acabou se perdendo. Eles mandaram uns portugueses para tretar lá com os indianos, aí tomaram um pau e falaram, é, nós vamos chamar a galera que está fodido. Eles voltaram para Portugal e falaram, vamos mais uma galera lá para resolver esse problema. Pedro Alves Cabral montou o navio dele lá, o cruzeiro, altas emoções em mar com o Pedro Alves Cabral e o Roberto Carlos já tocava na época, mas não estava estourado. E aí eles pegaram para ir para a Índia, só que aí eles foram por outro caminho. Eles foram, o Pedro Alves Cabral, vamos por aqui que não paga pedágio. Ele meteu o louco e se perdeu. Só que eu não sei se já vira o mapa mundo, tipo, Portugal e Índia, Portugal e Brasil, é muito diferente. Esse maluco se perdeu muito, assim, ó, muito, muito. Ele estava perdido, todo mundo falando, Pedro, você está perdido, eu estou perdido. Opa, conheço tudo aqui. E a tripulação falou, coloca na bússola, Pedro, conheço tudo. Foi o primeiro taxista da história, perdido e não queria colocar na porra do GPS da época. E aí eles se perderam, só que eles não pararam no Brasil para descobrir o Brasil. Eles pararam no Brasil para dar uma esticada, porque eles estavam perdidos há muito tempo. Falou, ó, terra vista, vamos parar, estou vendo um grau, tomo uma coquinha, tomo uma coxinha, dão uma esticada e dá ali para... Essa é a minha versão, não vai cair no Enem, essa é a minha versão, mas é a versão do diretor. E aí eles pararam e descobriram o Brasil assim, só que como que eles descobriram um lugar que já tinha gente? Isso que eu fico revoltado. Como é que você descobre um lugar que já tem gente? Eu acho que no momento que eles desembarcaram aqui, não tinha ninguém para receber eles. Então ali não tinha ninguém, eles falaram, não tem ninguém, lugar nenhum daqui. Entendeu? Eles pisaram na praia e falaram, opa, tem alguém aqui. Ó, gajos, rapariga, tem alguém. Alguém aqui. Tem alguém aqui. Ok, é meu. E aí eles... Porque eles não viram ninguém ali e pegaram para dizer, tipo, você chegar em uma casa, entrar no terreno, não tem ninguém no quintal, e falaram, é minha agora. E a pessoa lá dentro da janela, ué, mas é, não é não? Aí tem a versão que falam que eles deram uns espelhos para o índio. Porra, deram uns espelhos. Esse maluco que fez o rolo no Brasil por uns espelhos, é muito ruim de rolo. Esse daí é muito ruim de jogar. O maluco trocou o Brasil por espelhos. Se tivesse vivo, eu trocava uma lanrover num tempra. Olha, vou abrir uma paleteria. É o tipo de pessoa que abrir uma paleteria em 2022. O maluco trocou... Olha as ideias desse idiota, bicho. Como é que você dá a notícia que você trocou o Brasil todo por espelho? Imagina ele chegando dando a notícia. Fui contar para os caras com os espelhos assim, ó. Rapaziada, olha o que eu tenho aqui, ó. Mostrando os espelhos assim, ó. Nunca vi o espelho. Imagina você ver o espelho pela primeira vez, caralho, via, que que é isso aí? Olha aqui, olha aqui você. Ô, Robson, para, tá doido, vai ver. Isso é magia, hein? Robson, é, caralho, é índia, é índia. Ô, Robson, que porra de magia é essa? Não é magia não, é você que... Para, filha da puta! Isso é magia, não é não, pode olhar, pô. Não vai acontecer nada. O maluco olhou e fez... Caralho, olha eu ali. Mentira que eu tenho essa franja e ninguém falou nada. Pô, na moral mesmo, que eu estou andando com essa franja aqui há 15 anos e ninguém falou nada. Legal, legal, hein? Eu achei que vocês eram meus amigos. E aí todos os índios vendo o espelho, dando com a cara, assim, meu Deus, é eu, eu vou entrar aí. Tipo, cachorro e gato batendo no espelho, assim, porque eles nunca viam no espelho. Então eles ficam, caralho, dá hora isso aqui. Dá hora, pô. É muito bom, não é? É espetacular, Afonso Padilha. Não se esqueçam, inscrevam-se no canal, deixem o seu like, deixem o seu comentário. Deixem o seu comentário. Se quer que eu faça mais reactos a estes senhores do stand-up comedy, eles são muito engraçados. Não é só o Afonso Padilha. Há imensas pessoas que eu adoro, do Brasil, que estão nesta área, que são muito, muito boas a fazerem, não só a abusar com o português, ou a brincar com a língua portuguesa e com o português, mas com tantos outros assuntos. Digam-me nos comentários se querem que eu continue a fazer este tipo de vídeo. Eu e o Robson, eu tenho mais um monte de ferro. Trocou no quê? Trocou no quê? O que você trocou? Espelho, espelho. Trocou no quê? Nossa. O que você trocou, Robson? Ah, um terreninho aí, pô. Qual? No Brasil. No Brasil. Certeza que alguém falou, vai te trocar, você vai te trocar, você não é doido de fazer isso? Robson chegando com os espelhos, ô, Pedro, tem como não mais... Lembra quando você ia no mercado e comprava alguma coisa errada, foi ele chegando, ô, Pedro, tem como você pegar que eu troquei? Fica só com o Rio, só... Português. Engraçado que eu fiz esse material, assim que eu voltei para o Brasil, eu contei essas piadas, aí depois eu recebi mensagem de gente falando, Ah, Afonso, você está exagerando, o português não fala assim, desse jeito que você está falando. Falei, juro que ele fala, juro, juro. E aí eu tenho que comprovar. Tem um comediante amigo nosso, Hugo Souza, que ele substituiu o Tiago durante os primeiros shows da turnê, que o Tiago pegou Covid. Um dia, dois dias antes de começar a turnê, ele foi para a Europa antes, e aí pegou o coronavírus, ia ganhar em euro, perdeu quatro shows, se fudeu. Aí ele... Não, ele pegou, mandou mensagem no grupo do quatro amigos, rapaziada, tem uma notícia boa e uma ruim. A gente falou, qual que é a ruim? Já preocupado. Ele falou, testei positivo para Covid. Falei, puta que me pariu. E a boa? Ele falou, a boa é que foi em Amsterdã, né? Ele ficou... Ficou preso em Amsterdã. Imagina, nossa preocupação não era quando ele ia sair, era se ele ia querer sair. Essa era a nossa preocupação. Não, ele mandando mensagem, nossa, rapaziada, estou muito triste, queria estar com vocês. A gente falou, não, deve estar sofrendo. O menininho deve estar... O leãozinho do Proerde deve estar tão triste de estar preso em Amsterdã fazendo anjinho nas maconhas, assim, tipo lá, né? E aí o Hugo Souza, ele substituiu o Thiago durante os quatro primeiros shows. O Thiago chegou depois e mesmo assim ele continuou com a gente, que ele é um dos melhores comediantes em Portugal. Uma grande amizade que a gente fez. Ele fez todos os shows, recebeu direitinho. A gente não quer ficar mal falado lá em Portugal, né? Então pagamos direitinho. Se não me engano, foi sete ou oito espelhos. Ele... E aí o Hugo... Aí eu mandei um áudio agradecendo o Hugo, porque eu peguei uma amizade, eu conheci ele pela internet, mas peguei uma amizade muito legal, ele é muito gente boa. Aí eu mandei uma mensagem agradecendo o Hugo. Obrigado, Hugo, por ter feito a turnê com a gente. Muito obrigado mesmo e tal. Aí ele mandou uma mensagem respondendo. Só para você ver que eu não estou exagerando. Olha a resposta dele. Amigo Afonso, eu sou para agradecer os espelhórios que vocês fizeram aqui. Já sabes qual é a ciência? Eu não tenho recebido. Não tenho tudo. Eu não tenho os quatro amigos, portanto, já sabes que tudo o que precisamos ter aqui. Tem aqui um amigo todo mundo. Entendendo? Foi normal, tá? Não foi doce, não é? Eu só entendi um amigo Afonso só. Vou colocar numa vez e meia mais rápido, para vocês verem. Amigo Afonso, eu sou para agradecer os espelhórios que vocês fizeram aqui. Eu não tenho o que eu não estou exagerando. Eu não tenho o que eu não estou exagerando. Eu não tenho o que eu não estou exagerando. Eu não me canso de ver este. Duas vezes, duas vezes. Afonso, para mim. Ora, talvez agora eu não entre mais em Portugal. Talvez depois disso eu não entendo. E é assim, malta. Foi este o vídeo. Foi... Assista. Eu vou deixar o link, novamente, na descrição do vídeo. O link para o vídeo completo desta primeira parte do Afonso Padilha. É muito bom. É gladiante, é cómico. Deixem nos comentários, se querem que eu volte a reagir a vídeos com este formato, com comediantes brasileiros. porque é muito, muito bom. É muito, muito bom. Este tipo de vídeo. É espetacular. Eu adoro. Eu adoro ele. Mais uns quantos. Mas, se vocês forem recíproco e se quiserem que eu volte a reagir, eu vou escolhendo outros que eu sigo e vou reagindo. Muito obrigado, vou eu. Bye. Até o próximo vídeo.